Cristã Musical Rádio Musical 105.7 FM Mais Unidade Cristã 3, 2, 1 Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer Iluminar a sua opinião é a nossa missão Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista Debates Com o pastor César Cavalcante Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o pastor César Cavalcante E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar Mais uma edição do debate da Rádio Musical FM Nós vamos juntos até o final desse programa E que Deus nos ajude Temos um bom programa Que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua Que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor Porque ele é bom Porque a sua misericórdia dura Para sempre Você pode participar comigo ao vivo Nesse programa Pelo WhatsApp 9907-6844 E esse debate está sendo transmitido pela Rádio Musical FM Principal emissora evangélica de São Paulo E também você pode assistir esse debate Através das redes sociais Youtube, César Cavalcante e Rádio FM Musical Também pelo Facebook Programa Crescendo na Fé Rádio FM Musical Faculdade Bethesda Pastor César Cavalcante Está tudo transmitindo esse debate O tema hoje é importante Eu estou recebendo aqui Um pastor adventista Um pastor evangélico tradicional Pastores Roberto Cruvinel Pastor Ezequiel Gomes E o tema é Devemos dedicar um dia ao Senhor Devemos fazer diferença entre um dia e outro Considerar um dia mais sacro Mais voltado para Deus Ou não Existe uma liberdade No cristianismo Sobre guardar um dia ou não E para debater esse assunto Como eu disse aqui Eu estou recebendo dois pastores Pastor Ezequiel Gomes É bacharel e mestre em teologia Pelo Centro Universitário Adventista É escritor É conferencista bíblico É membro da Igreja Adventista Do sétimo dia Central de junho E aí Bem-vindo mais uma vez Aqui a nossa mesa de debates Pastor Ezequiel Muito obrigado César Obrigado Cruvinel Honra estar com você aqui Para um debate Que vai ser certamente Quente Mas quente Do Espírito Santo Isso é muito legal Sem sombra de dúvida Nós vamos defender a ideia De que o cristão Deve dedicar Todos os dias Da sua vida A Deus Entretanto A cada sétimo dia Chamado sábado Fazê-lo de forma Ainda mais intensa E especial Respeitando a visão Daqueles que entendem Que o domingo Substituiu o sábado Ou que não existe Nenhum dia específico A ser guardado E acho que vai ser Um bom debate Pautado aí Na palavra de Deus Pastor Cruvinel Pastor Roberto Cruvinel Um dos debatedores Mais conhecidos Aqui da rádio Ele é pastor na igreja do Brasil Para Cristo E também ligado A Assembleia de Deus É mestre em teologia Pela faculdade teológica Filadélfia Com especialização Em filosofia cristã Pela faculdade João Calvino É diretor Da escola teológica Pastor Virgílio Dos Santos Rodrigues É também professor De grego bíblico Bem vindo aqui Mais uma vez Pastor Roberto Cruvinel Meu amigo Pastor César Cavalcante Rei Irene Tuquírio A paz do senhor Em grego bíblico Pastor Ezequiel Prazer Revê-lo Você que é brilhante Esta programação Eu quero saudá-los Também Eu vou fazer a defesa Daquilo que o apóstolo Paulo diz Inspirado pelo Espírito Santo O texto O telpneustos A inspiração Que veio sobre O apóstolo Paulo No capítulo 14 De Romanos Versículo 5 Diz Um faz diferença Entre dia e dia Outros julgam Iguais todos os dias Cada um tem Uma opinião Bem definida Em sua própria mente Mas a igreja No capítulo 2 De Atos Versículo 46 Dizia que eles Diariamente Perseveravam Unânimes No templo Então este é o dia Que o Senhor Deus fez Me alegrarei E serei feliz Eu vou fazer a defesa Que não existe Para a igreja E na dispensação Da graça Um dia especial Que a igreja Não tem A obrigatoriedade De guardar O sétimo dia Bom Vou começar então Comecei com o pastor Luiz Iquiano Então vamos seguir aqui Vocês podem também Participar Para participar Pelo Instagram Pelo Youtube Eu estou vendo aqui O canal César Cavalcante Quem quiser E quem estiver Seguindo aí Assistindo pelo Youtube Por favor Já clica no Eu nunca lembro Como que fala Não é seguir Como falar Se inscrever Não é Se inscreva Clique no sininho Clique no sininho Essas coisas Fica esquisito Escrever isso Um Youtuber Está me ajudando Mas é estranho Escrever isso Colocar sininho A gente fica naquela dúvida Se você coloca sininho Eu nunca vi O tal do sininho Na verdade Eu nunca vi Por exemplo É um sininho Acha aí o sininho Onde está Não tem Está vendo Sei lá Eu nunca vi Mas o pessoal fica falando Clique no sininho Porque você está logado Na sua conta A tecnologia É instrumento Da maldade Com a gente Toda hora Está atualizando A gente já não tem Mais muito cabelo Então é o seguinte Pessoal Vamos lá Vamos para o debate Pastor Ezequiel Devemos dedicar um dia Ao senhor Biblicamente falando Dá para defender Isso é defensável Para o cristão No novo testamento Vai Sem sombra de dúvidas Marcos capítulo 2 Capítulo importantíssimo Primeiro evangelho A ser escrito E ali Quando aparece o sábado Pela primeira vez Jesus fala O sábado foi feito Para o homem E não o homem Para o sábado Portanto o filho do homem É senhor também do sábado E quando a gente Trabalha a percepção Da divindade De Jesus A gente vê Que Jesus é Deus Plenamente Deus Então ele é aquele Que criou o mundo Em seis dias Descansou no sétimo Ele é aquele Que deu a lei Para Israel Lembra-te do dia de sábado Para o santificar O sétimo dia É o sábado Do senhor Teu Deus Jesus identificado Como Deus Jesus identificado Como filho do homem É senhor Do sábado De maneira que o sábado É o dia do senhor E isso não nega Entretanto Que por exemplo Tanto na dispensação Do antigo testamento Quanto do novo O povo de Deus Adorava Louvava Confiava E seguia a Deus Todos os dias A ideia não é Se você vive seis dias De qualquer forma De forma mundana E ímpia E depois você guarda Um sábado lá Para se redimir A ideia não é essa Entretanto Uma coisa importante De entender também É que A percepção De que Existe uma mudança Radical Nesse ponto Entre o antigo E o novo testamento Pertence a uma discussão Bastante complexa Em relação A natureza Da velha E da nova aliança Em relação Por exemplo A própria proposição Das dispensações Que não é uma coisa Assim comum Entre todos os cristãos Inclusive Porque a maioria Dos cristãos Entende que Tem um dia A ser chamado Dia do Senhor Que é o dia especial A diferença Um pouco É que a maioria Dos cristãos Crê que esse dia É o domingo Inclusive Nas tradições Católica Evangelica Presbiteriana Calvinista Etc A imensa maioria Mesmo das igrejas Que não mantém Essa teologia Fazem os seus cultos Principais ao domingo Enquanto A posição adventista Ela é minoritária Mas ela não é única Tem batista do sétimo dia Tem um monte de tradições Que também guardam o sábado Além dos próprios judeus Que entendem Que o sábado É o dia do Senhor A gente não vê Nenhuma contradição Entre esses princípios E romanos capítulo 14 Gálatas capítulo 4 Colossenses capítulo 2 Nem sobre atos Capítulo 15 E etc Vamos discutir tudo isso Mas em tese Na nossa visão Os dez mandamentos Estão plenamente vigentes Isso não quer dizer também Que a gente guarde Os dez mandamentos De forma perfeita E não peca Isso também não é verdade Então o adventista Guardando o sábado Também é vigente Mas vocês não guardam Não, não é bem o ponto Imagina o seguinte A lei é vigente E transgredir a lei É pecado Mas nenhum de nós Vai dizer que não tem pecado Ainda que a gente Por exemplo Guarde o sábado Você pode errar Em várias questões Em relação tanto A própria guarda do sábado Ou em relação A outras questões Da lei de Deus Então ninguém pretende Perfeição Porque guarda o sábado Mas aí Essa é basicamente A introdução Tem muita coisa a ser dita ainda Pastor Cruvinel Bom, vamos lá De fato O evangelho de Marcos Coloca que o sábado Foi feito Para o homem Não o homem Para o sábado De fato Agora tem que entender Exatamente o que isso significa Pastor Ezequiel Falou sobre a questão Da nova aliança E a Bíblia E a Bíblia é muito clara Sobre isso Na segunda epístola De Paulo Coríntios 3, 6 a 7 O qual nos habitou Para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra Mas do espírito Por quê? Porque a letra mata Mas o espírito vivifica No texto grego diz Recainê diatec Uma nova aliança Então um novo concerto O sábado Ele é apresentado No decálogo Em Êxodo 20 Especificamente para Israel E ele é repetido Em Deuteronômio Capítulo 5, versículo 15 Como memorial para Israel Agora nós temos Quando interpretar a Bíblia Levar em consideração O que é a polissemia lexical O que o texto significa Dentro do denunciado Quando você fala Dia do Senhor Em muitos textos Não está se referindo Ao sábado Mas uma visão escatológica Está apontando lá para frente Sobre a questão Do dia do Senhor O pastor fez citação De alguns textos aqui Que eu gostaria De fato De ler Estes textos Porque lendo Estes textos De forma simples Sem Necessitar De palavras rebuscadas Somente a leitura Do texto Ele citou Atos 15 Começaremos por ele Então Atos 15 E 28 Pareceu Nenhum cristão A se circuncidar A Bíblia Que parece Que parece bem Ao Espírito Santo O texto de Gênesis 224 Já foi tratado aqui Mostra inclusive Até o próprio exemplo Do Todo Poderoso Invisando a visão locativa Que o próprio Deus No sábado No sábado Trabalhou E trabalhando no sábado Assim que termina Seu trabalho Descansa O que eu vejo Eu respeito A posição De irmãos Que entendem Que precisam Guardar o sábado Porém Eu não posso dizer Que a condição Sinequanon A guarda do sábado E aplicada A toda igreja Porque se eu disser Que a guarda do sábado É condição Sinequanon Isso é uma locução latina De ser sem a qual Não pode existir É imprescindível Eu vou dizer Que o sacrifício De Jesus Não é suficiente Para a salvação Então nós temos Que tomar muito cuidado De não impetrar Uma doutrina Que no meu entendimento Ela é extra bíblica A Bíblia fala muito De sábado Nós temos pelo menos 68 ocorrências Sobre sábado E aí nós podemos Analisar Ponto a ponto Se efetivamente A igreja Precisa guardar o sábado Pastor Ezequiel Bom Tudo muito interessante Da perspectiva Do pastor Curvinel E vamos colocar Algumas discordâncias Importantes Quando se fala Que a nova aliança É do espírito E não da letra É óbvio Que isso Cria um contraste Mas esse contraste Ele também não quer dizer Que a letra É uma coisa Perigosa Então você não pode Ler aqui na Bíblia Não adulterarás E seguir Porque a letra É perigosa Tem que entender O sentido espiritual E aplicar para isso Não é bem Essa direção Ainda que naturalmente É importante entender Que a percepção Que flui Dessa relação Com o Espírito Santo Ela pode E deve ser Muito mais profunda Do que a mera Leitura da letra Outra coisa Outra coisa importante É que Essa distinção Entre Israel E a igreja Ela é muito comum No ambiente dispensacionalista E a gente respeita Mas a gente discorda Galatas capítulo 6 Vai dizer Paulo evocando A benção de Deus Sobre o Israel De Deus E a percepção Que a gente tem É que esta é A igreja cristã Chamada de Israel De Deus Inclusive Em quem cumpre-se A nova aliança E a nova aliança Segundo Jeremias Capítulo 31 E o livro de Hebreus É colocar a lei de Deus No coração Não mudar a lei de Deus Outra coisa É verdade que existe Polissemia É verdade que o dia do Senhor Não sempre se refere Ao sábado Mas também ao dia escatológico A gente concorda E o último ponto Que eu quero comentar Sobre Atos capítulo 15 Sim Sem sombra de dúvida É o texto No verso 28 É bastante claro Olha Pareceu bem ao Espírito Santo Não impor Encargo além destes Entretanto Perceba que Inúmeros aspectos Da lei de Deus Que o próprio Pastor Cruvinel Vai crer que são vigentes Aos cristãos hoje Não estão presentes Então um rapa e mãe Por exemplo Não é uma coisa essencial Não é importante Se você não fizer Não é pecado Não roubar Também não está presente aqui Não matar Não cobiçar Enfim Inúmeros outros princípios Do próprio amor Por exemplo Aqui não diz Essas coisas essenciais Amem a Deus E amem ao próximo Então já que não está escrito Em Atos capítulo 15 Aqui nas coisas essenciais Isso é uma coisa Que pode ser deixada de lado Não 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 É diferente de outros textos Perdão O pastor Ezequiel Todos esses pontos Que o senhor está levantando São verdes São no Novo Testamento Eles aparecem no Novo Testamento Em outros textos Menos o sábado Na verdade Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 6 Exatamente está falando É obedecer pai e mãe Exatamente O apóstolo Paulo fala Amar Deus sobre todas as coisas Jesus Cristo fala Então no Novo Testamento Com a exceção da guarda do sábado Os outros nove mandamentos Eles são repetidos Como regra E mesmo porque Só uma pergunta Se me permite O pastor Ezequiel É A análise de Deuteronômio Capítulo 5 Versículo 15 Que se aplica especificamente Ao povo judeu Então se eu Se eu devo guardar o sábado E eu respeito os que guardam Então eu devo me circuncidar também Eu devo É Obedecer as As leis cerimoniais Do judaísmo Eu devo mudar de cristianismo Para judaísmo Quando a Bíblia fala Pastor E aí eu quero ouvi-lo E eu já citei Na segunda epístola de Paulo dos Coríntios Sobre a nova aliança Nós estamos falando Da instituição da igreja Mateus 16 18 Jesus Inclusive ele diz assim Oicodomesso Não é Eu edificarei Oicodomesso mu Eu edificarei a minha igreja Uma igreja de dentro de outra igreja Ok É que você está fazendo Isso foi uma interrupção Então tem que ser curta Então tá bom Então eu pergunto O Heber Cavalcanti Que é adventista Está dizendo assim Por que o pessoal Interrompe o O adventista Quando ele não interrompe ninguém Então tá Minha pergunta É exatamente isso Que o pastor falou As questões do Antigo Testamento E do Decálogo São vertidas no Novo Testamento Com exceção do sábado O senhor tem todo o tempo agora Beleza Maravilha Eu não me incomodo Com as interrupções Fiquem à vontade O diálogo O diálogo acontece No respeito Em relação ao meu primeiro ponto Sobre Atos 15 O importante é dizer o seguinte Atos 15 então Pode ser complementado Por outros textos Fica claro esse princípio aqui? Sim Porque vocês estão dizendo Que não aparece aqui Um rapa e mãe em Atos 15 Mas aparece em Efésios Então se aparece em Efésios É regra para a igreja Ainda que não sejam As coisas essenciais Do Espírito Santo aqui Aí quando vocês dizem Que os mandamentos São repetidos no Novo Testamento Com a exceção do sábado Eu discordo em absoluto Veja por exemplo Além de Jesus ter dito Que o sábado foi feito para o homem O que não é só para o judeu E aí já desmonta a teoria Sobre a interpretação De Deuteronômio 5 Porque não quer dizer Que o sábado não era para os judeus Mas quer dizer que não era só para os judeus Esse é o ponto E aí a questão é a seguinte O sábado ele é presente sim Na Bíblia No Novo Testamento Em vários momentos Imagine por exemplo Mateus capítulo 24 Quando Jesus ali fala Sobre os sinais Inclusive do fim do mundo Como que teria que ser E como que teria que não ser Jesus fala né Para a gente orar Para que a nossa fuga Não se dê no inverno E nem no sábado Essa é uma menção Escatológica Para o fim dos tempos Tem que orar E se preocupar com isso Até o fim Não simplesmente Uma questão Que isso passou Isso acabou Mudou a dispensação E tudo mais Seja como for A ideia da nova aliança Para terminar e passar a palavra Ela sim Ela tem implicações De que a igreja Ela é diferente de Israel Sim Agora ela é formada Pela comunidade De crentes judeus Ou gentios Que creem em Cristo E agora essa barreira Já não existe mais Da forma como existia antes Entretanto O que há É o que? O enxertar Essas pessoas Na verdadeira oliveira Os judeus Que não estão crendo São retirados Da oliveira Em Romanos 11 E os gentios São enxertados E aqueles Que se converterem Entre os judeus Serão enxertados novamente Então essa oliveira Que representa o povo de Deus Ela é una Ela é única E quem faz parte dela É quem tem a fé de Abraão E Paulo vai dizer isso Desde inclusive Do Antigo Testamento Não é só quem nascer Na família de Israel De Abraão Desculpa Quem faz parte dessa Família de Deus Não é quem tem a fé de Abraão Mas quem A partir de Cristo Porque Quem tinha a fé de Abraão Lá foi cortado Isso Então não é só quem tem a fé de Abraão É quem tem a fé de Abraão E foi salvo por Cristo Perfeito Mas é que o ponto é o seguinte Desde o Antigo Testamento Quem era o povo de Deus Não era simplesmente Quem nascia na família de Israel Porque Paulo vai fazer esse argumento Então desde aquele tempo Já tinha essa diferença Tinha que ter a fé de Abraão E no caso No Novo Testamento A fé de Abraão Inclui necessariamente A fé em Cristo Se você não tem a fé em Cristo Você não faz parte Do povo eleito Posso fazer análise Do texto que o pastor colocou Pastor César Agora a sua vez Marcos capítulos 2 Veja bem O texto Fora do contexto Pode Sempre falei isso Há 20 anos que eu falei isso Pode gerar de fato Um pretexto O próprio contexto O texto mostra Que quando Jesus está falando Que o sábado foi estabelecido Por causa do homem Não o homem Por causa do sábado Jesus está falando Num contexto específico Do versículo 24 Que é o contexto imediato O que está escrito aí Advertiram-no Os fariseus Então Jesus Advertiram-no Os fariseus Advertem Jesus Porque fazem o que não é listo Aos sábados E aí você pode ver Qual era a orientação Do Talmud Com relação ao sábado O Senhor Jesus Não está orientando A igreja Ele está falando Com os fariseus Por causa da exacerbação judaica Paulo O apóstolo Ele em Gálatas 4 9 a 11 Diz assim Mas agora conhecendo a Deus Estou lendo os textos A leitura dos textos É muito mais interessante Do que apresentar os textos Assim Um texto atrás do outro Vamos entender os textos Mas agora conhecendo a Deus E antes sendo conhecido de Deus Como tornais outra vez Esses rudimentos fracos e pobres Aos quais de novo Quereis servir Guardais dias E meses E tempos E anos E aí Paulo se preocupa tanto Pastor Que é pastor Ezequiel E pastor César E teleinternauta Paulo se preocupa tanto Que diz Receio que haja eu Trabalhado em vão Para convosco Qual é a referência aí? Galatas 4 9 Em Galatas 4 3 Mas aí pastor Ezequiel E esse texto O apóstolo Paulo Fala o seguinte Vocês guardam dias Vocês guardam dias Na semana E épocas E estações Tudo mais Vocês respeitam dias Sendo cristãos E parece que Pelo menos O que o texto diz aí O apóstolo Paulo Não aprova essa ideia Do cristão guardar um dia Inclusive Só para complementar No capítulo 3 Ele inclusive Usa a palavra grega Heteros Quer dizer Alguém pregar outro evangelho Na sequência Usa a palavra Eu sou também professor de grego A palavra Alos Até aí Pode vir aí no texto grego Na sequência Do mesmo texto Quer dizer Quer dizer Que não é o mesmo Do nosso Que não é da mesma espécie Por causa da questão Da lei Que os judaizantes Faziam Legal Excelente Paulo é o grande Opositor Em tese Dessa teologia toda Que a gente representa Pelo menos assim Em nível popular E a gente discorda Que realmente seja Até porque Vamos pensar o seguinte Vamos pensar que Gálatas capítulo 4 Tenha realmente Essas implicações Todas aí De que Os fundamentos De quem guarda o dia São fracos Peraí Qual que é o fundamento De quem guarda o dia É a história da criação E a lei de Deus Esses são fundamentos fracos Veja bem Tem que tomar um pouco De cuidado Com essa aplicação Daqui a pouco Paulo Ele está E combatendo Não é o adventismo Não É Gênesis É Êxodo E aí você tem Uma contradição interna Na Bíblia Na verdade Isso é um anacronismo Porque o adventismo Sequer existia Na época de Paulo Concordo A questão é A mesma defesa Que o adventismo Faz hoje Com a guarda do sábado É um remake Do que os judaizantes Faziam na época de Paulo Tá Mas aí eu discordo de você Porque o ponto é o seguinte Porque por exemplo Eu entendo Por exemplo O fenômeno de Paulo E os judaizantes É um fenômeno Bastante amplo Especialmente O problema maior É que O judaizante Ele tinha esses Escrúpulos judaicos E agora ele crê em Cristo E ele não abandona Os escrúpulos judaicos Na sua fé em Cristo Qual que é o temor de Paulo É que ao fazer isso Esse judaizante Ele redime o judeu Que não crê em Cristo Então por exemplo O judeu Que não crê em Cristo Ele tá salvo Por quê? Porque ele nasceu Na família de Abraão Ele é circuncidado Ele guarda dias Anos e festas E tudo mais Ele não come carnes imundas E blá 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 E assim Não precisa de Cristo Que ele tá salvo A aliança foi feita Ele vai ser salvo É contra essa mentalidade Que os textos de Paulo Se levantam E pra dizer o seguinte Que não adianta Você guardar dias e festas Você fazer carnes imundas Você ser circuncidado Você ser qualquer coisa Se você não crê em Cristo Mas é isso que o texto diz Pastor? Não é isso que o texto diz Pastor Lá em... Não, vamos lá O senhor lê o texto Tudo bem O ponto é o seguinte O que eu tô fazendo aqui É uma questão mais ampla Eu concordo Que não é uma exegese do texto Não é Não dá a ver com o texto disso É não Sim, tem a ver com todos os textos A leitura Mas não com o texto apresentado Sim, mas o texto é o que? É Gálatas capítulo 4? Como você quer? Capítulo 4 Qual que é o capítulo? Capítulo 4 De Gálatas Vamos ler aqui Gálatas capítulo 4 9 e 11 Aqui ó 9 e 11 Mas agora Mas agora Conhecendo a Deus Ou Antes sendo conhecidos de Deus Como vos tornais outra vez A esses rudimentos Fracos e pobres Ao quais de novo Quereis servir Guardais dias E meses E tempos E anos Os rudimentos fracos e pobres Não é exatamente Guardais dias e tal Tudo mais Então, como eu expliquei no começo Não pode ser Porque senão Você tá dizendo que A palavra de Deus É um rudimento fraco Se eu tô lendo aqui O livro de Êxodo Mas aqui Mas nesse caso Nesse momento O irmão tá discordando de Paulo É isso? Não, não, não Porque Paulo tá dizendo que é fraco Mas aí é que tá Se a leitura de vocês for correta Paulo tá discordando da Bíblia Mas a leitura Pastor Esse é um problema Só pra gente entender E eu vou ouvir Vamos fazer o contexto em remoto Então Tá bom Juntando esse texto de Gálatas Com o texto de Coríntios Que nós lemos da Nova Aliança Paulo não defende a Nova Aliança Não é certo e notório Que na época de Paulo Os judaizantes Queriam de fato fazer guardar o sábado Não é notório e correto dizer Que Jesus foi acusado de violar o sábado Então Jesus não era sabatista Então o texto mostra que o texto mostra que segundo a visão dos fariseus Jesus viola o sábado Esse texto aí não é exatamente a mesma É um contraponto, a mesma defesa que o senhor tá apresentando aqui No século XXI Não, não concordo E o ponto é o seguinte Então é o quê? Não, deixa eu Vou com a sua interpreta Então vamos lá Sem sombra de dúvida O que Paulo tá apresentando aos gálatas aqui É um contraponto à leitura judaizante Isso não resta nenhuma dúvida O foco da leitura judaizante é a circuncisão Entretanto também inclui outras ideias Como por exemplo aqui a guarda dos dias, meses e anos Que na verdade significa toda a economia judaica Que não é só o sábado É as luas novas Mas também é o sábado É o sábado, os dias de festa, as luas novas Aliás, nem cita a circuncisão aí Aqui não Mas daqui a pouco nós vamos pra Filipenses Que vai citar a circuncisão Mas o ponto é o seguinte Então aqui está se tratando da economia judaica como um todo E eu concordo 100% que o sábado está incluído A questão é a seguinte O sábado judaizante vai redimir o sábado sem Cristo E o sábado sem Cristo não tem validade nenhuma Esse é o ponto Nesse ponto é um rudimento fraco Porque ele é sem Cristo Mas não porque ele é baseado na Bíblia Aí eu pergunto pro senhor Então o senhor defende um sábado com Cristo Sim Então o sábado, então o sábado é condição sine qua non Pra salvação Isso é heresia, pastor Tudo bem Heresia da grossa Calma aí Vamos trabalhar um pouquinho com calma nessas questões Estou bem calmo Mas é É que eu digo preocupado Eu digo pelo seguinte Eu entendo a sua preocupação Você entendeu? Porque eu estou com o texto aqui Dizendo que ele é perfeito pra salvar Tá bom Então, quer dizer Perfeito Olha só, veja bem E é Bíblia Só pra pontuar Vamos lá, pastor Ezequiel Eu entendo perfeitamente a preocupação de que se você atrelar o sábado à salvação A salvação vem pelo sábado, não é pela graça, não é por Cristo e essa não é a teologia adventista O que ocorre é o seguinte Na teologia adventista A posição do sábado é igual a de todos os demais mandamentos em relação à salvação O que que acontece? Ninguém é salvo porque não adultera Mas o salvo deve lutar pra não adulterar Na mesma opinião, olha A gente não é salvo pelo sábado Mas o salvo deveria guardar o sábado Esse é o ponto E aí, por exemplo Quando se diz que Jesus transgredia o sábado Aí você vê o que Jesus mesmo fala em João capítulo 15 Eu tenho guardado os mandamentos do meu pai Se alguém diz que ele não tem guardado É uma outra conversa, outra coisa E lá no próprio livro de Gálatas Ele vem nascido de mulher debaixo da lei Se Jesus tivesse transgredido a lei Ele seria um pecador Não seria o salvador sem pecado Dessa maneira Jesus com certeza guardou o sábado Não no ponto do sabatista Que é o legalista Que a salvação vem pelo sábado Concordo que não Entretanto, foi sim fiel ao sábado Ele é o senhor do sábado Guardou perfeitamente todos os sábados E aí, aí é um problema Por exemplo Você trabalhar com João capítulo 5 Tá É possível guardar ou João capítulo Ou Mateus capítulo 12 Vamos trabalhar com Mateus 12, por exemplo É possível violar o sábado E sair sem culpa dessa violação? E aí, pastor É possível E aí deixa eu só fazer uma citação Se é possível violar o sábado e sair sem culpa Quer dizer que Tem coisa mais importante que o sábado Por exemplo Por exemplo, a vida Por exemplo, o cara cai no buraco Você arranca ele do buraco Então o sábado não é uma questão Não é uma coisa absoluta Importante no sentido tão importante Não, ele não é absoluto Ele é importante, mas não é absoluto Por exemplo, você vai poder escolher É, é que é o seguinte Você pode escolher espírita Você pode comer Mas aí nós podemos terminar o debate aqui Porque o grande problema é dizer Que se você não guarda o sábado Você está em transgressão contra Deus E aí, supondo que Não é? A visão que o irmão apresentou Esteja correta Porque Jesus viola o sábado Do ponto de vista do farisaísmo Mas aí só que é o seguinte Romanos 10, 4 Porque o fim da lei é Cristo E justiça de todo o que crê Em Jesus eu sou liberto Em Jesus Em Jesus Eu sou liberto De uma visão judaica Que de fato Em Deuteronômio 5, 15 Está escrito Eu não estou citando Só o texto Está escrito aqui Porque te lembrarás Que foste servo Na terra do Egito E que o Senhor teu Deus Te tirou dali Com mão poderosa Braço estendido Pelo que o Senhor teu Deus Te ordenou Que guardasse o dia de sábado Por causa disso O Senhor te guardou Eu não fui tirado Da terra do Egito Eu fui tirado do pecado Eu vivo uma nova aliança Eu fui liberto Pelo poder de Deus O sábado pra mim Não é um memorial Eu entendo que existe Pastor César E teleinternautas Pastor Ezequiel Sábado Em determinados contextos Com uma visão escatológica O dia do Senhor Com uma visão escatológica Mas esses textos Estão falando daquele dia Que muitos Adventistas guardam E outros guardam A cada sete dias Guardam um dia Para o Senhor Eu não alio E se você quiser guardar Aguarde Mas sem dizer que isso É condição sine qua non Pra salvação e heresia Tá Bom Eu tenho que fazer aqui Um intervalo Volto já com o Ezequiel Na volta Mas eu só Um recado pessoal Aqui do Youtube Sejam educados Sejam cordiais Mesmo que você não concorde Com a posição Ou do pastor Cruvinel Ou do pastor Ezequiel Esse debate Fica registrado Então sejam cordiais Sejam cordiais Assim como eles estão sendo Entre si O Heber Tá com razão aqui Dizendo que O evangélico Fica falando mal Do adventista Sendo grosso Então só sejam cordiais E se você tá Acompanhando pelo Youtube Não esquece de dar um like Se inscrever também Pra que o canal Continue crescendo Vira aí A gente volta já Vai Agora você pode ouvir a musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo Faça já o download Do nosso aplicativo Digite na Google Play E Apple Store Musical 105.7 E instale já No seu smartphone Você pode mandar A sua mensagem Ouvir a musical Em alta qualidade Em todo lugar E ficar por dentro De tudo o que acontece Na nossa programação Disponível para Android E iPhone Não esqueça Digite musical 105.7 E seja bem-vindo Musical Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM Ouça também Pelo nosso site www.fmmusical.com.br Quero mandar um recado específico Eu sei que esse debate Depois muita gente assiste Mas esse debate Está ao vivo No dia 29 de dezembro De 2020 E nesta terça-feira Dia 29 de dezembro Nós estamos fechando Uma turma Em busca de restauração É um grupo fechado Chamado Renovo e Restauração Interdenominacional Não tem distinção De sexo e idade Ministério Mas homens e mulheres Que por algum motivo Nesse momento Precisam de renovo Precisam buscar Renovação e restauração Da vida espiritual Se você está ouvindo Esse programa No dia 29 Nessa terça-feira E você É uma pessoa Que já foi um crente Mais aplicado Às coisas de Deus Mas por algum motivo Está afastado Ou afastada Então eu convido você Para participar De um programa Diferente de tudo Que você já viu Uma mentoria Onde eu Junto com a doutora Cristiane Silva Nós vamos caminhar juntos Todos os dias Por três semanas É um tempo de mentoria É um tempo De equilíbrio Dentro das coisas de Deus De busca pelo Espírito Santo E eu convido você A fazer parte Desse programa De três semanas De mentoria Chamado Renova e Restauração Para você que quer participar É só me chamar no WhatsApp Coloca teu nome Tracinho Renovo Nome mais De qualquer lugar do mundo Nome Tracinho Renovo E aí você vai receber Todas as informações Para participar desse projeto Então se você Já teve uma vida espiritual Melhor Mas por decepções Teve a pandemia E estamos atravessando Talvez perdas Talvez tristezas Desânimo O próprio pecado Vícios Você caiu Numa situação Que você já estava Liberta há muito tempo Mas aí voltou Velhas práticas Seja o que for Que tem te afastado De uma vida cristã Mais piedosa E mais voltada Ao serviço de Cristo Por algum motivo Então você Precisa de renovo Você precisa de restauração E às vezes Sozinho É difícil A Bíblia diz Que é melhor serem dois Do que um só Porque se um cair O outro levanta E a gente está Estendendo a mão Para você Para você ser Acompanhado Acompanhada Durante esse programa De três semanas Todos os dias Passa hora e sábado Também E domingo Também E de manhã Também E à noite Também E à tarde Também E feriado Também São três semanas Com tarefas Agora tem tarefa Então entendeu Tem lição de casa E a lição de casa Que eu estou falando Não é prova Avaliação Curso Não São coisas Que a gente precisa Voltar a fazer São coisas Que a gente precisa Começar a fazer São práticas cristãs Que nós precisamos Cultivar E nós vamos fazer isso Juntos Você vai se livrar Você vai se libertar Você vai Em busca desse renovo A Bíblia diz Que aquele que bate A porta se abre Aquele que pede Recebe Então às vezes Sozinho Você não tem força Nem mesmo para aclamar Nem mesmo para pedir Então a gente vai fazer Isso juntos Se você Se faz sentido Para você Se o que você Precisa é renovo É restauração Então me chama No whatsapp Para quem está Acompanhando pelo youtube Está aparecendo Aqui na tela 0 operadora 11 9 90 0 7 6 8 4 4 90 0 7 6 8 4 4 0 11 90 0 7 6 8 4 4 Coloca teu nome Tracinho Renovo Nome Tracinho Renovo Renovo E aguarda Que a gente Explica para você Como é que funciona O custo A data O começo As regras Tudo mais 9 90 0 7 6 8 4 4 Vem com a gente Renovo E restauração É a meta Para 2021 Vai Agora você pode ouvir A musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar Do mundo Faça já o download Do nosso aplicativo Digite na Google Play E Apple Store Musical 105.7 E instale já No seu smartphone Você pode mandar A sua mensagem Ouvir a musical Em alta qualidade Em todo lugar E ficar por dentro De tudo o que acontece Na nossa programação Disponível para Android E iPhone Não esqueça Digite musical 105.7 E seja bem-vindo Musical Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM Ouça também Pelo nosso site www.fmmusical.com.br De volta De volta Ao nosso programa Aqui de debates A questão da lei Da graça Do sábado E tudo mais Eu vou deixar aqui A palavra Com o pastor Ezequiel Que já ia Eu cortei ele Antes do último bloco Mas volto aqui A palavra com ele Perguntando o seguinte Não fica claro O pastor Ezequiel Que o caráter da lei É mais didático Por exemplo Em Hebreus 7.19 A Bíblia diz Que a lei Nunca aperfeiçoou Coisa alguma Diz desse jeito Assim Em Romanos 3.20 Diz que a lei Está mostrando ali Que a lei serve Para apontar O quanto Nós somos pecadores Já em Romanos Desculpa Em Gálatas 3.10 Em diante Fala que Nenhum homem Nunca poderá Ser justificado Pelas obras Da lei E Gálatas 3 Lá no final Fala que a lei Serviu de guia Para chegarmos Até uma solução Definitiva Então Qual seria O caráter da lei Se a lei Ninguém cumpre Se ninguém Consegue sair Dos 10 mandamentos Vitorioso Desde quando A lei foi promulgada Até ao dia de hoje Como diz João Ferreira de Almeida Até ao dia de hoje Então Para que serve a lei Se não funciona No sentido De que alguém Vai guardar Essa lei Perfeito Excelente E essas perguntas São ótimas Eu vou retomar um pouco Do que o Cruvinel Falou e depois Te respondo A primeira coisa Eu achei muito legal Cruvinel Que você identificou Que Jesus tinha Esse embate Em relação ao sábado Mas esse era um embate Voltado contra o fariseu E não contra o sábado Senão Jesus estaria Contra uma lei Que ele mesmo instituiu Como Deus E aí não faria muito sentido Então Jesus sim Ele tem esse embate Sim ele discorda Sim ele evoca Essa discussão Ele poderia ter curado O paralítico Em outro dia Ele cura no sábado E manda o cara Carregar a cama Mas vamos lembrar Que o mandamento Não proibia Coisas do tipo Carregar a sua cama Que seria um esteiro Ali no caso Então Jesus Ele provoca Essa discussão Esse é um dos motivos Pelos quais o cristianismo Vai cedo ou mais tarde Se afasta do sábado E Paulo também É um outro grande motivo Porque Paulo Na sua articulação Da resposta A sua pergunta Ele de fato Deixa muito claro Todos pecaram Se a lei Se o pecado A lei não salvou ninguém Exato Se a transgressão Aliás Se a transgressão Da lei é o pecado Todo mundo peca Você está totalmente correto E o adventismo Não tem nada Em dizer em contrário Pelo contrário Entretanto O adventismo Tem para dizer o seguinte É verdade Que todo mundo peca Agora Se a leitura evangélica Estiver correta Tem gente transgredindo A lei de Deus Que não está pecando Ou seja Deus mandou guardar o sábado E eu não estou guardando o sábado Porque eu estou na nova aliança Eu fui liberto Eu não preciso mais guardar isso Nesse sentido Seria como Hoje eu poder adulterar E não ser pecado Eu poder mentir E não ser pecado Porque é parte de uma mesma lei Então o importante Em relação ao sábado Na conexão com a salvação Não é que Ele é o caminho Para você se salvar Mas ele aponta Um aspecto Em que você Provavelmente está errado E o adventismo Não é exceção Adventista Muitas vezes Por exemplo Eu já fui em concílio Da igreja adventista No sábado No hotel Eles tentam fazer Com que o hotel Não funcione muito bem No sábado Mas tem lá Uma recepcionista Trabalhando Tem lá não sei quem Trabalhando Isso é guardar o sábado De forma perfeita Claro que não E é a instituição adventista Que está fazendo isso Então a instituição adventista Não guarda o sábado De forma perfeita Inclusive Tem porteiro Trabalhando nas instituições Adventistas aos sábados Tem segurança Trabalhando Então veja Nenhum adventista Pode dizer assim Bater no peito E dizer Eu guardo o sábado Agora Quando a gente admite Que a gente não é perfeito Na guarda do sábado A gente está dizendo Como a gente não é perfeito Na sexualidade Ou no dinheiro Ou com a verdade Ou com um monte de coisas E aí a gente está Admitindo o pecado Agora quando a gente diz Esse mandamento agora Ele não serve O que a gente faz? A gente abre uma porta Para a pessoa dizer Olha Esse aqui não importa Vou fazer essa transgressão Desse negócio aqui E a gente não admitiria Essa mesma postura Que muitas vezes Os evangélicos têm Quanto ao sábado Quanto aos demais mandamentos A gente sabe Que não é salvo pela lei E não é porque você Não é adultero Agora por causa De você liberou A adultero na sua igreja Claro que não Mas talvez seja Porque pastor Você me permite Claro Porque esses pecados E outros tantos São vertidos Para o novo testamento Para a igreja Está lá em Coríntios Está lá em Apocalipse Não somente isso Mas a própria mentira É o sábado É o sábado É o apocalipse Sim Mas olha o contexto Em que ele é inserido Numa questão Numa questão escatológica Por exemplo A graça exige mais do que a lei Concordo Está lá no Mateus capítulo 5 Exige mais do que a lei Agora com relação especificamente Ao sábado Olha o que a Bíblia diz Em Hebreus A Bíblia diz Nos textos De Hebreus Efésios Na verdade 2, 14 e 15 Porque ele é a nossa paz O qual de ambos os povos Fez um E derrubando a parede de separação Que estava no meio Na sua carne desfez a animidade Isso é A lei dos mandamentos Que consistia em ordenanças Para criar em si dos dois Um novo homem Fazendo a paz O próprio Jesus falou Sobre dois mandamentos E não cita o decálogo Ele cita um texto De Deuteronômio Mas quando ele Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Veja o que a Bíblia diz Em Hebreus 9, 13 Dizendo Novo conserto Envelheceu o primeiro Ora o que foi Tomado o velho E se envelhece E perto está de acabar No capítulo 10 Versículo 9 Diz assim Então disse Eis é que venha Para fazer ao Deus A tua vontade E tira o primeiro Para estabelecer o segundo Nós vivemos então A nova aliança A nova aliança Exige mais do que A antiga aliança A graça exige mais do que a lei A diferença que a graça Nos permite ter o Espírito Santo Não de forma intermitente Como no tempo Do vetero testamentário Porém O sábado Para nós O sábado segundo Que está lá em Deuteronômio Capítulo 5 Versículo 15 É instituição Memorial Para judeus Para judeus Dizem até Que eu sou judeu Dizem até Que eu sou judeu Mas além disso Se for judeu Glória a Jesus Mas além disso Eu sou salvo em Cristo E como salvo em Cristo O fim da lei É Cristo E justiça de todo Que crê Passou Ezequiel É eu não comentei O fim da lei Vamos falar sobre isso E sobre as outras coisas O que que acontece Cruvinel O texto de Efésio Extraordinário Mas lembra que ele não fala O sábado foi abolido Foi a lei dos mandamentos Eu teria que aplicar Essa mesma lógica A todos eles De uma forma una Então se a lei dos mandamentos Foi abolida O sábado foi abolido A lei dos mandamentos Foi abolida A idolatria foi abolida Essas coisas todas Você tem que tratar Os mandamentos Da mesma forma Porque senão Qual é o seu critério Para dizer que a lei dos mandamentos Foi abolida no ponto do sábado E não dos demais Até porque Sim, o sábado está repetido No novo testamento Inclusive como você admitiu No contexto escatológico Em Apocalipse 14 Onde se fala do evangelho eterno E qual que é a proclamação Do evangelho eterno É para adorar aquele que fez O céu, a terra, o mar As fontes, as águas Que é uma citação explícita Do mandamento Versículo 6 Do 14 14, 6 e 7 Tá, tô lendo aqui Ó, vi um outro anjo Voando pelo meio do céu Tendo o evangelho eterno Para pregar os que habitam Sobre a terra Dizendo em alta voz Temei a Deus E dai-lhe glória Pois é chegada A hora do seu juízo Adorai aquele que fez o céu A terra, o mar E as fontes, as águas Cadê o sábado escrito aí? É isso aqui Deus fez o Não, mas o senhor tá dizendo Que o evangelho eterno é sábado Não, não O sábado está no evangelho eterno Por quê? Porque ele é o Deus Que criou o céu, a terra, o mar E as fontes, as águas Deixa eu só fazer a minha indagação É, porque irmão A alusão é clara Querido, querido amigo Querido amigo Amigo, meu amigo Fazer esse aqui Ó, pessoal A gente não tá A gente aqui tá discutindo doutrina Claro Veja bem, ó O texto não fala do sábado Peraí E a discussão do debate É de um dia de 24 horas Se a gente tem que guardar Você pode pegar o sábado Com relação à visão escatológica Posso até dizer no texto grego Se quiserem, eu falo Né, a questão de escatologia Se ensina isso O dia do Senhor Aplicado lá O sábado de Deus Mas aqui primeiro Não tem a palavra sábado E não tá se referindo A um dia de 24 horas É um dia que você tá enxergando Sábado É, exatamente É bem simples explicar Vamos simplesmente ler o texto O capítulo 14, verso 7 Adorai aquele que fez o céu A terra, o mar e as fontes das águas Vou ler o mandamento Em êxodo capítulo 20 Lá se diz Porque em seis dias Fez o Senhor O céu, a terra, o mar E tudo que neles há O livro do Apocalipse Ele não faz citações explícitas Mas ele faz alusões E não só ao sábado Nesse ponto Mas há inúmeras outras realidades A Babilônia Você tem ela tanto em Babel Quanto na Babilônia histórica Quanto na Babilônia escatológica Então você vê Esse fio condutor Dos temas bíblicos Que acontecem no Apocalipse Do Antigo Testamento Isso não só em relação Ao livro do Êxodo Que inclusive tem lá O cântico de Moisés e do Cordeiro Tá, pastor Mas não tem a guarda do sábado Onde que tá isso? Não, mas claro que tem A adoração àquele que fez O céu, a terra, o mar E as fontes das águas É uma citação explícita Do mandamento Que Deus fez O mundo em seis dias Com todo respeito Com todo respeito Permita-me discordar Claro, claro Meu querido irmão teleinternauta Leia o texto Vê se você consegue enxergar O sábado aí Vê se você consegue enxergar Uma referência Ainda que parca Ainda que ínfima Com o decálogo Não tem Tá Pra mim não É que assim Textualmente não tem Eu acho que Baseado na honestidade Que eu tenho visto Ele tem que aceitar Que não tem Porém Ele tá vendo Então, deixa eu concluir Ele tá vendo Uma conjecutura teológica Não textual Mas assim Não textual Até entendo Mas assim Toda fundamentação teológica Toda conclusão teológica Tem que ter fundamentação escriturística E exegética Aonde está Pode ser A minha denominação Cria assim Tá bom Agora Exegese Não tem Do hebraico Do grego Do português até Não tem Não, claro que tem Então eu tô esperando Olha só Se é aquele que fez O céu, a terra, o mar e as fontes das águas O mandamento do sábado É explícito Me falar nisso Em relação às outras questões Não, não Não É que assim Dizer que é explícito É muito Talvez implícito Olha só Mas nem implícito Adorai aquele que fez O céu, a terra, o mar e as fontes das águas Vê o mandamento do sábado Em seis dias Fez o Senhor a terra O céu, o mar e as fontes das águas Mas como é que você faz com Gênesis 2, 2 Quando a Bíblia diz que Deus terminou no sétimo? Não Ele trabalhou, inclusive Veja bem, a discussão de Gênesis 2 a gente pode fazer Mas o que importa é o seguinte Não, mas aí se Gênesis 2, Deus trabalhou no sétimo Destrói sua opinião Não, não Mas é que o mandamento diz que ele não trabalhou Irmão Ezequiel O mandamento enfatiza que ele descansou Pastor, peraí Se o irmão usa o argumento de um contexto remoto Cita Apocalipse e vai buscar no Gênesis Eu vou buscar Eu tô buscando a interpretação no Gênesis E o pastor colocou no Gênesis Que Deus trabalhou no sábado No hebraico A palavra hebraica Que era locativa É dentro É dentro do sábado Então Deus trabalhou A questão é assim O texto em português Só uma colocação O texto em português Do que o pastor colocou em Apocalipse Não existe Não tá lá Eu não consegui entender E eu quero ser honesto Que se ele achar Eu vou concordar Ele tá vendo que eu sou honesto aqui Voltando aqui com o pastor Ezequiel E outra questão Por exemplo assim, olha Todas essas discussões Elas são bastante interessantes Agora veja como que o mandamento Explica o texto de Gênesis Lembra-te do dia de sábado Porque o sétimo dia Deus descansou Você tá dizendo assim Que ele trabalhou o meio período E descansou o meio período Inclusive não pode nem existir nada Durante o sábado Se Deus não trabalha Se Deus não mantém Se Deus não sustente o universo Inclusive é isso que Jesus apela Quando ele diz que ele trabalha Lá em João capítulo 5 Meu, eu trabalho E ele disse isso num sábado Isso, meu pai trabalha Então o senhor concorda Meu pai tá trabalhando Meu pai trabalha E eu também trabalho Então o senhor concorda Então o senhor concorda Que Jesus trabalhou no sábado A defesa do exemplo de Deus Para guardar o sábado Não é correta Não Claro que ela é correta Mas se ele trabalhou Como é que você pegar o exemplo? Calma aí, vamos lá O mandamento diz Descanse porque Deus descansou Agora existe uma percepção De que além de descansar Ele fez o trabalho De, por exemplo Sustentar o universo no mínimo Veja, o sábado Ele funcionava O ritual do santuário A obra da pregação A obra do evangelho Não para dia nenhum Sete dias por semana 24 horas por dia Então esse é o ponto Ou seja, você descansa no sábado E faz o trabalho da salvação Inclusive às vezes Trabalhando mais no sábado Do que nos outros dias Pastor Cruvinel Irmão Então, irmãos Eu vejo Eu já dei uma série de textos aqui E nós estamos terminando já, né Pastor César? Está perto de terminar Perto de terminar Na verdade Vamos lá Vamos lá Eu vou ter que soltar aqui A vinheta de considerações finais É Por conta do nosso horário Cada um vai ter um minuto Um minuto e meio Podemos fazer outro debate Outra hora também Não tem fim esse treco, né Pronto Solta a vinheta de considerações finais Considerações finais Debates com o pastor César Cavalcante Sei que o assunto é vibrante Fico aqui me coçando também Para não tentar tomar partido Mas é complicado Pastor Cruvinel Você tem um minuto e meio Então, irmãos Eu quero deixar textos aqui Para a gente estudar Estudar Porque a Bíblia A Bíblia é a maior professora didática E não precisa nem de fundamentação De grego e hebraico Para entender Veja lá Colossenses 2, 8 Colossenses 2, 16 e 17 Fala do cerimonialismo Colossenses 2, 20 e 23 Práticas ritualistas não vencem o pecado O próprio texto de Atos 15, 28 a 29 Fala que pareceu bem o Espírito São todos os mandamentos Que o pastor aqui citou Que são vertidos para o Novo Testamento Com exceção do sábado Você vai encontrá-los aqui Você vai encontrá-los no Novo Testamento Agora, bom, vamos lá Eu acredito que está escrito em Romanos 14, 5 Um faz diferença entre dia e dia Outro julga iguais todos os dias Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente Quem distingue entre o dia e o dia do Senhor O faz E quem come para o Senhor, come Bom, eu não tenho dificuldade de você guardar o sábado O que você não pode dizer é que todos os cristãos têm que guardar o sábado Você não pode dizer que guardar o sábado é condição imprescindível para ser salvo No meu entendimento, isso é um ensinamento equivocado e herético Quem quiser fazer seus cursos Então, deixa eu te falar, pessoal Lancei um curso de escatologia Que é o final das últimas coisas Sobre as últimas coisas O que vai acontecer E quem fizer o curso de escatologia Vai ganhar o curso de pneumatologia Totalmente online Legal Pastor César Cavalcante que me ensinou a fazer assim Te incentivei É, então você vai entrar lá Entra agora Teologiacursos.com.br Teologiacursos.com.br Ou me manda um WhatsApp Que eu vou te mandar informações No 11-967-66-5787 11-967-66-5787 E me acompanha pelo Instagram 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 Arroba Roberto Curvinel Arroba Roberto Curvinel E pra estudar comigo nesse curso de escatologia 11-967-66-5787 Eu agradeço o carinho do pastor Ezequiel Agradeço o carinho do pastor César Maravilha Eu já fiz um namastê aí e tal Vamos lá, Ezequiel Sua opinião final Maravilha Namastê Você não fez o Só alguma Deus abençoe Enfim Muito ecrático O ponto importante assim O texto de Colossenses É um texto extraordinário De fato Pano pra manga E pra muita discussão Seja como for Acho que a gente conseguiu expor A visão adventista De uma forma suficiente E não com denominacionalismo Até fiz críticas mesmo A própria denominação Em relação a algumas questões O legal assim Pra gente manter Também terminar com o texto De Hebreus capítulo 4 Ainda resta um repouso sabático Para o povo de Deus Naturalmente existe uma discussão Sobre o descanso como salvação E de fato existe esse elemento A gente não trabalhou com o texto Por exemplo Do sábado como sombra Que é outro ponto extremamente importante Para essa discussão E a gente está aberto A sempre pensar Nessas questões com seriedade e sinceridade Uma palavra ao ouvinte O sábado não é o seu salvador Não é a sua salvação Conquanto o senhor do sábado Seja o seu salvador E a sua salvação Creia em Jesus Para a sua salvação E naturalmente busque vencer o pecado Que é a transgressão da lei de Deus Eu queria terminar Deixando um presente de fim de ano Para o César Cavalcante Que é esse material aqui Não sei por onde consigo mostrar Um livro chamado O Padrão Bitcoin Vou ver se eu converto ele para o Bitcoin Pelo menos para isso Quer dizer que é um dos grandes nomes Dos estudos sobre o Bitcoin Que é uma nova moeda do mundo O Bitcoin é uma experiência extraordinária Eu recomendo que todos conheçam Tomem cuidado também com golpes E promessas irreais Mas o Bitcoin é uma transformação Do universo financeiro Na direção da descentralização Então César Espero que você leia esse material Que seja uma benção na sua vida Ano que vem tem projeto Sobre criptomoeda Vou fazer um projeto Chamado Cripto Irmão Chamar os irmãos Para aprender mais A respeito do tema Então que Deus abençoe a todos E um feliz sábado Para vocês daqui a pouco Na semana que vem Calma Hoje é terça Nos próximos sábados Um feliz sábado a todos Tá bom Mas pode ser um feliz terça também Também E também um feliz domingo Então vamos lá Pessoal Eu já Vou dar de antemão aqui Na última Quarta, quinta e sexta-feira Desse mês Teremos três dias de debates Sobre adventismo Primeiro dia Adventismo é uma seita Segundo dia A Ellen White Eu não lembro exatamente É uma falsa profetisa Alguma coisa assim E terceiro dia Sobre juiz investigativo Então super vale a pena Siga o canal aí Eu não sei falar Se inscreva Faz tudo o que tem que fazer Para você não perder Beleza Obrigado Ezequiel Obrigado Pastor Crivinel Obrigado O Rafa Que está pilotando aqui A nossa nave Que torna possível Esse programa Chegar até você Fico por aqui Amanhã tem mais debate O tema de amanhã É muito importante Jesus Cristo É Deus Jesus é Deus Vai estar um ouvinte Do Crescendo na Fé Que não crê na divindade De Jesus E o irmão Lucian Benigno Debatendo sobre a divindade De Jesus O debate de amanhã Não O debate de amanhã Vai ser imperdível E ver o professor Lucian Benigno Sentado para ensinar Exatamente Isso eu não vou perder amanhã Lucian Benigno É coisa séria Amanhã meu irmão Estou ficando por aqui Mas as duas da tarde Tem o Bom e Velho Crescendo na Fé Tudo isso e muito mais A gente faz dentro do reino Se for da vontade Dele Você ouviu debates Na Musical FM Dentro de alguns minutos Este programa estará disponível No seu aplicativo de podcast Basta digitar Debates Musical FM E ouvir a qualquer momento Quantas vezes quiser Disponível para Spotify Deezer E os tocadores Da Apple e Android Musical FM Mais unidades